Coitados! Oxi, calma aí! Virou a moto, agora fica todo torto, é isso? Jungkook! Calma aí, calma aí! Vocês estão escutando isso? Gente, vocês também estão escutando isso ou eu tô ficando louca? Então vamos lá, turma! Se uma... Gente, já volto! Não é possível que esse moleque saiba ficar cheio de som de novo! Gustavinho, já falei... Até que vi um lugar seguro!